As histórias de Jesus contadas pelos Espíritos, os ensinamentos de Cristo nos auxiliando a viver melhor. Começa agora o programa Jesus Sempre. Apresentação de Silvia Almeida e Cosme de Olindo. Olá, queridos amigos ouvintes e internautas, estamos começando mais um programa Jesus Sempre. Hoje iremos analisar o texto Dimas, Arrependimento e Recuperação, do livro Até o Fim dos Tempos, do Espírito Amélia Rodrigues, na psicografia de Divaldo Pereira Franco. Vamos então a ele. Aqueles terríveis dias anunciados se concretizavam. A semana que se iniciara a festiva em precânticos jesúbilos culminava em tragédia de hediondez. Fazia pouco e a sinistra caravana atravessara as ruelas estreitas de Jerusalém até alcançar o Golgotha, fora dos muros da cidade. O povo hiléu, constituído por desocupados e fascínoras pela soldadesca desrespeitosa e algumas poucas mulheres piedosas, havia chegado ao alcume do pequeno monte. Os madeiros toscos já se encontravam aguardando as suas vítimas. A crucificação era a prerrogativa de Roma, que punia com crueza os inimigos de César e do Estado. As tricas infames e as intrigas soezes levaram o justo a uma triste peregrinação entre Anais, Caifás e Pilatos, num enredo político-religioso que a embriaguez farisaica, amparada pelos interesses subalternos do representante do imperador, que, embora reconhecendo a inteireza moral do réu, cedeu às pressões hábeis da indignidade mal disfarçada, entregando-o aos seus inimigos. Ele não reagira de forma alguma, como se aguardasse o veredito já adrede tomado. Imposto o cássere após a humilhação pública do pretório, no dia seguinte ao sol ardente e entre sarcasmos e doestos dos perseguidores gratuitos, ele carregava a cruz, tropeçando várias vezes sob o peso do madeiro da vergonha. Agora, a música lúgubre das marteladas empurrando os cravos enferrujados que lhe rasgavam as carnes, os tendões e os ossos, provocando dores acerbas, ficaria rebombando surdamente nos ouvidos das testemunhas. Exatamente nesse início do texto, Amélia Rodrigues nos relata o terrível dia do Calvário. Ela conta que após a prisão de Jesus, ele foi levado de um lado para outro, de Anais, a Caifás e a Pilatos, na tentativa de um estava empurrando para o outro, na verdade, a responsabilidade pela crucificação de Jesus. E finalmente, Pilatos atendendo aos pedidos, vamos dizer assim, a insistência de Anais e Caifás, mesmo sabendo que Jesus era inocente, ele declara não reconhecer em Jesus nenhuma culpa, ele concorda que seja, então, Jesus crucificado. E aí nós vemos Amélia nos relatando a caminhada de Jesus pelas ruas estreitas de Jerusalém até o alto do Gólgota, onde agora no final desse relato nós vemos a narrativa de que os soldados já estavam pregando Jesus à cruz. Isso mesmo, Silvia. A gente observa que no início desse texto de Amélia, ela está comentando sobre Anais e Caifás. Estes dois foram os sumo-sacerdotes de Israel. O que era ser o sumo-sacerdote? Era representar o personagem mais importante daquela teocracia judaica, na ausência de um rei, é claro. O sumo-sacerdote era o mandatário de Yavé, de Deus aqui na Terra, ou seja, ele era detentor de toda a santidade eterna. E a gente observa aqui, Amélia falando sobre Anais e Caifás, e é bastante interessante, por quê? Mesmo os evangelistas, por exemplo, Marcos, comentam que na prisão de Jesus, o mestre amado foi levado à presença direta de Caifás. Porém, João, já o evangelista João, nos informa que Jesus fora levado primeiro a Anais, que era sogro de Caifás, para depois ter sido conduzido a Caifás. O que significa isso? Na realidade, Anais, a sua filha, era casada com Caifás, era meio que, na realidade, havia um parentesco. Então, e assim se seguiu, porque os próprios filhos e netos de Anais depois se tornaram sumo-sacerdotes. Então, é bem interessante, porque às vezes a gente ouve esses nomes nos textos e a gente não entende exatamente o porquê, qual era a importância deles, em termos de cargo, do que eles ocupavam. Quem é esse Anais? Quem é a Caifás? E, na realidade, eles representavam exatamente isso que nós comentamos aqui. A maior atualidade daquela teocracia judaica naquele momento, naquela Palestina antiga, lá na época de Jesus. E tem ainda um detalhe interessante, que é o seguinte, que Anais, efetivamente, ele era sogro de Caifás, e não estava mais como sumo-sacerdote. Ele havia sido sumo-sacerdote, mas não era mais. Porém, ele tinha muito poder político ainda na sociedade. Por isso que Caifás recorre a Anais para que os dois juntos conseguissem levar Jesus à crucificação. Ok? Então, vamos continuar. Dois ladrões faziam-lhe companhia como a caracterizá-lo na mesma condição de bandido, ele que era a demonstração viva da verdade. Ao se erguer da cruz e colocado na cova, calçada com pedras enormes, o corpo derreou no poste e as farpas pontiagudas cravaram-se-lhe nas carnes e nos músculos relaxados uns e tensos outros, após as longas horas de aflição. Um gemido dorido escapou-lhe dos lábios arrocheados e a coroa de cardos mais se lhe cravou na cabeça empastada de suor e de sangue. Os vândalos que zombavam foram acometidos por estranho presságio, enquanto a natureza, sem lutava, investia-se da tormenta que arrebentou com violência, causando espanto e temor. A terra exausta do calor refrescou-se e o céu voltou à transparência anterior. As pessoas contemplavam a cena hedionda quando ele disse estar com sede em um grito rouco para que se que lhe cumprissem todas as profecias. Deram-lhe uma esponja mergulhada em fel e aloés, presa na ponta de uma lança que foi encostada aos seus lábios rachados e sangrentos. Nós vemos aqui uma narrativa de Amélia com relação ao momento em que Jesus diz estar com sede e que lhe ofereceram uma bebida estranha. Carlos Torres de Pastorino, em sua maravilhosa obra Sabedoria do Evangelho, volume 8, nos diz o seguinte, que Mateus dizia em seu Evangelho que o que deram a Jesus foi vinho misturado com bile ou fel, no sentido de alguma coisa amarga. Já Marcos escreveu vinho temperado com mirra. Parece haver em Marcos uma maior precisão de termos, já que a mirra é um odorante amargo com efeito anestesiante e ligeiramente antisséptico. Jesus recusa ser bebida, segundo Marcos, ou apenas a prova, já segundo o Evangelho de Mateus. Mais tarde, porém, ele vai tomar vinagre ou bebida acidulada em vista da sede enorme que ele estava sentindo, essa sede provocada pelo suor e pela perda abundante de sangue. De fato, Silvia, nessa passagem agora do texto, nos chama muito a atenção a necessidade, né, do nosso organismo físico, a necessidade do organismo do corpo de Jesus, né, a necessidade da sede, né, mas me chama também muito mais a atenção ainda são os dois ladrões, né, os dois malfeitores que vão ser crucificados com o Mestre Amado. Amélia começa, nessa parte do texto, relatando exatamente isso. E esses dois ladrões que normalmente as pessoas conhecem um bom ladrão que é Dimas, se ficou meio que esquecido, né, quem era o outro companheiro de Dimas que estava ali para ser crucificado. E os historiadores, né, aqueles que estudam os textos sagrados, né, a vida do Mestre, a biografia dele, nos informam que é gestas. E os dois faziam, na realidade, né, Companhia Jesus, mas ambos tinham verdadeiramente culpa pelos malfeitos que faziam aquela sociedade. E por isso que eles ali se encontravam. Já o nosso Mestre Amado, Jesus, preso por um complô, preso por um grupo de pessoas que não desejava que ele permanecesse vivo, ali se encontrava sendo meio que humilhado pelos, embora completamente sem culpa alguma, mas preso naquele madeiro que ficou realmente bastante, algo bastante forte, né, para todos nós, mesmo todo esse tempo, né, mais de dois mil anos tendo passado. Você está ouvindo o programa Jesus e Sempre, hoje analisando o texto Dimas, Arrependimento e Recuperação do livro Até o Fim dos Tempos do Espírito Amélia Rodrigues na psicografia de Divaldo Pereira Franco. Vamos então continuar. Disfarçado na turba multa para não ser identificado, Tiago, que era seu discípulo, acompanhava com lágrimas o trágico acontecimento e se interrogava em silêncio. Onde o carinho de Deus para com o seu filho? Não era ele o Messias? Assim retribuía ao céu as atividades de amor que ele realizara na terra? Tiago não podia entender, nas suas reflexões racionais, os desígnios de Deus pensando conforme os padrões convencionais. Nesse comenos, olhou em derredor procurando um rosto conhecido de alguém que o aplaudira em dias passados quando da entrada triunfal em Jerusalém. Não havia ninguém, nem sequer um dos que lhe receberam a cura, as dádivas da sua compaixão e misericórdia. Ninguém que o houvesse acompanhado. Nem os amigos de ministério se faziam presente, à exceção de João, que abraçava sua mãe, ao lado de outras mulheres trêmulas e receosas. Tiago não pôde dominar a aflição que o tomou por inteiro e pôs-se a chorar convulsivamente. O mestre olhou o compassivo e murmurou ternas palavras nos ouvidos do seu coração. Aqui nós vemos Amélia Rodrigues relatar a presença de Tiago que supomos fosse Tiago o menor, não Tiago maior, irmão de João. E Tiago está aqui questionando consigo mesmo por que aquilo estaria acontecendo com Jesus. Ele não compreende, ele fica reflexionando e não compreende o que? Que era necessário que aquilo tudo acontecesse para que a missão de Jesus tivesse maior, digamos assim, maior peso na história da humanidade. Aquilo tudo estava previsto e Jesus sabia, sabia desde o início do seu ministério que ele iria terminar dessa maneira. Mas Tiago não compreendia isso e estava muito triste, estava chorando muito. E aí Amélia nos narra um momento de muito carinho de Jesus para com Tiago. Tiago que estava dominado por uma grande aflição e chorando convulsivamente. De repente Jesus olhou de maneira compassiva e murmurou ternas palavras nos ouvidos do seu coração. O que significa isso? Imagino eu que Jesus tenha de uma certa forma mandado uma mensagem meio que telepática para Tiago naquela capacidade que Jesus tinha muito maior do que qualquer um de nós pode até imaginar como seria. Jesus conseguiu incutir na mente de Tiago uma mensagem de consolo para que ele não ficasse assim tão triste tão infeliz como Jesus o via naquele momento. Veja Silvia que a doutrina espírita nos proporciona exatamente isso que Amélia agora nos relata nesse texto a presença de mais um daqueles galileus que acompanharam Jesus ainda que de longe a presença de João é comentada por todos os evangelistas porém a doutrina espírita através dessa benfeitora que é Amélia Rodrigues nos dá oportunidade de saber que havia outro discípulo amado de Jesus que apesar de toda aquela situação de medo de desespero de revolta acompanhava ainda que a distância aquele cortejo e a crucificação do mestre então se não fosse a doutrina dos espíritos as comunicações que os benfeitores espirituais nos proporcionam através de obras como essa de Amélia Rodrigues que é a poetisa do evangelho que trabalha diretamente com a nossa querida Joana de Angelis jamais nós saberíamos que de fato essa situação ocorreu então nos deixa bastante emocionados e bastante esperançosos das revelações que os espíritos nos trazem e veja que ela não está falando de qualquer um ela está falando de Tiago menor Tiago menor Simão Pedro e João que o próprio Paulo de Tarso veio afirmar na sua epístola aos gálatas que eles eram as colunas vieram a ser as colunas do templo ou seja aquilo que Jesus colocou como a sua boa nova o seu evangelho de luz e amor depois veio ser sedimentado por esses companheiros diretos dele que de uma certa forma eram os responsáveis para poder dar sequência a esse missionato de Jesus que prosperou graças a Deus até os dias atuais realmente a nossa doutrina espírita a doutrina dos espíritos que está aberta para todos é de fato consoladora e ao mesmo tempo esclarecedora continuemos então no mesmo instante Dimas o ladrão que estorcegava ao seu lado direito procurou identificar no grupo exótico que se movimentava aos pés das cruzes alguém conhecido e os seus olhos se cruzaram com os de sua mãe Tamar pelas reminiscências a memória evocou-lhe a infância e a adolescência na orfandade paterna bem como os sacrifícios daquela mulher extraordinária foi na juventude que se iniciara na rapina unindo-se a outros desordeiros e atirando-se aos abismos do crime o instinto de mãe havia percebido a mudança do filho e o advertira mil vezes sem que ele se resolvesse por qualquer mudança real embora não lhe confirmasse as suspeitas quando se tornou notória sua infeliz conduta ele lhe prometera e a noiva Esther que aquela seria a última viagem às terras fabulosas do Aleijordão para poder oferecer-lhes a segurança de um lar honrado após consorciar-se e construir a família de tal maneira elaborou e apresentou o plano da viagem que as duas mulheres acreditaram agora surpreendido pelos soldados que o haviam emboscado no desfiladeiro por onde passavam as caravanas que ele e Esther pretendiam assaltar foram aprisionados e ali estavam punidos a mãe aflita chorava interrogando em dorido silêncio por que meu filho em que errei na tua educação afogada em lágrimas esteve a ponto de cair quando foi amparada pela jovem companheira Esther a noiva inditosa Dimas desejou gritar extremunhado e louco no justo momento em que o mestre o fitou com suavidade tomado de honesto arrependimento pelas alucinações praticadas exorou em agonia e fé senhor lembra-te de mim quando entrares no paraíso havia sinceridade e unção o arrependimento chegava-lhe na hora extrema reconhecia os erros e desejava reabilitação anelava por confortar a mãezinha agônica e a noiva humilhada mas era tarde aqui nós vemos um relato sobre a condição de Dimas um dos ladrões que foi crucificado ao lado de Jesus e nós observamos aqui que Dimas relanciando o olhar pela multidão encontra os olhos da mãe e nesse momento ele lembra todos os conselhos que a sua mãezinha havia dado a ele durante a infância ele que era órfão de pai mas que a mãe havia trabalhado tanto para educá-lo no caminho do bem mas que ele havia optado por seguir o caminho errado sendo um ladrão juntamente com o seu companheiro de desdita os gestas e aí então ele olha para a mãezinha e ele deseja muito que aquilo tudo não tivesse acontecido ele deseja muito que ele não tivesse errado tanto e reconhecendo em Jesus um ser superior um ser inocente reconhecendo em Jesus efetivamente o mestre ele pede a Jesus que se lembre dele quando Jesus entrasse no paraíso e aí havia naquelas palavras de Dimas sinceridade ele realmente estava arrependido do que havia feito e pedia a Jesus que o acolhesse quando chegasse no seu reino de amor veja que não é razoável que a gente possa interpretar que Jesus prometia para Dimas o paraíso naquele mesmo dia por três situações importantes que nós precisamos marcar primeiro arrependimento segundo expiação e depois reparação não seria justo de fato aquele que se repende naquele momento sem que haja reparação do que ele tenha feito do que nós tenhamos feito o paraíso para aquela situação é necessário que a gente trabalhe para isso a própria doutrina espírita nos explica isso muito bem de acordo com a justiça divina então é necessário de fato que nós remarquemos bem essa trilogia arrependimento expiação e reparação tudo isso não só para Dimas mas para todos nós que tenhamos cometido qualquer equívoco e que nos arrependemos para isso é necessário que nós reforcemos essa trilogia para que se cumpra verdadeiramente aquilo que o mestre amado prometeu ao bom ladrão muito bem colocado Cosme vamos então continuar debatia-se na angústia quando Rabir empapado do suor de sangue misturado ao pó com as chagas abertas como flores rubras e roxas de bordas rasgadas me respondeu misericordioso em verdade em verdade te digo hoje entrarás comigo no paraíso uma aragem fresca e suave passou pela alma do bandido acompanhando a cena grande e eloquente a sua mãe percebeu a outra mulher quase desfalecida acercou-se-lhe com o passo trópico e interrogou-a com voz trêmula é teu filho crucificado da direita sim é meu filho então mulher se meu filho o do meio disse ao teu filho que o atenderia crê porque meu filho é o excelente filho de Deus o seu messias as duas mulheres se abraçaram e novamente a terra tremeu a tormenta voltou e entre o ribombar dos trovões e o balé do relâmpago que cortava zigzagueante as nuvens carregadas ele gritou está tudo consumado a humanidade infeliz vítima da ignomínia tentou silenciar a verdade que viera para libertá-la método infame utilizado pela covardia para retardar o próprio progresso sempre porém haverá oportunidade para o homem arrepender-se e recomeçar Dimas era a última lição de arrependimento e de recuperação nós vemos aqui na conclusão desse lindo texto de Amélia dois pontos importantes que nós devemos lembrar mesmo o pior mas malfeitor sempre tem uma mãe que o ama não é e também colocando que o pior dos malfeitores também pode se arrepender e pode reparar o seu erro e encontrar não é benevolência e compreensão ao lado de Deus perfeitamente Silvia veja que no evangelho segundo o espiritismo no capítulo 11 que tem o título amar o próximo como a si mesmo no item 14 que tem o título caridade para com os criminosos Allan Kardec coloca a verdadeira caridade a verdadeira caridade constitui um dos mais sublimes ensinamentos que Deus deu ao mundo completa fraternidade deve existir entre os verdadeiros seguidores da sua doutrina deveis amar os desgraçados os criminosos como criaturas que são de Deus as quais o perdão e a misericórdia serão concedidos se se arrependerem como também a vós pelas faltas que cometeis contra a sua lei considerais que sois mais repreensíveis mais culpados do que aqueles a quem negar desperdão e comiseração pois a mais das vezes eles não conhecem Deus como o conheceis e muito menos ele será pedido do que a voz e aproveitamos para lembrar a todos aqueles que não tiveram oportunidade de ouvir o nosso programa ao vivo poderão fazê-lo nas reprises que ocorrem aos domingos às 20 horas e 25 minutos e também às quartas-feiras às 17 horas e 30 minutos também pelo YouTube e pelo Facebook na página na programa Jesus Sempre para aqueles que desejarem enviar mensagens para o nosso programa podem utilizar o WhatsApp da Rádio Rio de Janeiro que é o 21-9848-67-633 lembrando-se de colocar no início de sua mensagem para o programa Jesus Sempre então queridos amigos queridos irmãos desejamos a todos muita paz e tranquilidade com Jesus Jesus Sempre a Rádio Rio de Janeiro apresentou o programa Jesus Sempre de V LIVE ... ... ... ... ... ... ... Tchau, tchau.